Música Salve, salve, jovens! Aí, tudo bem? Mais um boss aí de Dark Souls aí. O pessoal tá gostando bastante dos nossos vídeos de Dark Souls. Mostrar meus itens. Eu dei uma mudada na minha armadura. Tô usando uma armadura um pouco mais resistente a dano físico. Esse chefe aqui usa muito dano físico. De restante, não muda muita coisa. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou invocar o nosso amigo aqui, o Solai. É sempre bom tá invocando ele. E normalmente, nos detonados que a gente vê pelo YouTube, as pessoas não usam esse cara pra... Ajudar. É verdade. É o Lautec. Eu vou usar ele, cara. Eu vou usar ele, sim. A batalha vai ficar um pouco mais difícil, porque Dark Souls tem um sistema assim. Quanto mais pessoas estão te ajudando, mais difícil é ficar o chefe. Ele vai ficar mais resistente e mais forte. Então... Que merda! Pensem bem. Eu recomendo vocês invocarem só o Solai. Só que eu vou invocar esse segundo pra batalha ficar um pouco mais dinâmica. Já que esse chefe não é muito difícil. Legal! O nome desse chefe aqui é o Cap'n'Dragon. É um chefe, é um bichinho que daqui a pouquinho eu conto a história dele pra você. Mas antes de você ou vocês que estão vendo o vídeo, acompanha essa CG aqui e vê se eu não tenho razão. Você imagina que vai vir um bichinho pequeno. É, ué. Vai vir um jacarezinho. Olha lá. Ele põe ali, aparece ali, olha pros lados. Beleza. É, chefe tranquilo. Já avisei que vai dar merda isso. Meu amigo, quando ele começa a sair desse buraco aí, olha só. Meu. O bicho não para de sair, mano. Ó, seu f... Cara, você acha que vai enfrentar o Wally Gator e no final vai ser o Godzilla do buraco, então? Esse cara mais engraçado. Olha o tamanho desse chefe, cara. Esse dragão aqui dá pra cortar a cauda dele, mas eu acho que eu não vou conseguir cortar porque ele precisa de uma arma... Na verdade, você precisa de um bom dano, né, na sua espada, já que essa espada aqui já tá ficando um pouco fraca pro nosso jogo, cara. É, tá bom. Cap'n Dragon, pessoal, na verdade, ele é descendente direto dos dragões ancestrais, né, dos grandes dragões imortais. Porém, a sua fome insaciável fez ele morar nos esgotos. E essa fome o transformou nessa boca gigante aí. Praticamente, ele não tem órgãos vitais. Praticamente, ele só vive pra se alimentar. E praticamente, acho que ele não tem nenhuma emoção ou razão. Ele nem sabe por que ele está ali. Simplesmente, ele é tipo um dragão zumbi. Que viagem é essa, véi? Dá até dó desse cara aí, sabendo que ele é descendente dos grandes dragões, né, pessoal? Mas vamos lá, né? Vou tentar cortar a cauda dele. Eita, já pulou. Eu não sei se eu vou conseguir cortar, pessoal, porque necessita de um bom dano físico. E meu personagem não tem dano físico, né, como vocês perceberam. Só magia. Eita lá. É uma magia. Tomei uma na fuça agora, pessoal. Tomar aqui um pinguinho pra estabelecer e vamos lá. Esbalar, esbalar. Vou tentar dar umas espadadas aqui nele, ó. Anca pouco o dano. Minha espada, nesse momento, já não está efetiva, né? Talvez o próximo chefe vocês me vejam com uma outra arma, de acordo com a minha classe. É, feiticeira, né? Uma arma com dano mágico. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Mas vamos aqui. Vamos aqui usar nossas habilidades aqui. A batalha vai ficar um pouquinho mais longa, pessoal. Porque eu invoquei dois NPCs. Eu já expliquei, né? Quando você invoca dois, a batalha tende a ser mais difícil. O Soler já até morreu, coitado. Então recomendo vocês invocarem apenas um. Ou invocar dois jogadores, assim, que possam te ajudar. Mas, caso você esteja jogando offline, apareçam vivos na porta do chefe e invoca o Soler que a batalha vai ser bem mais rápida do que está sendo aqui. Quer dizer, às vezes não. Minha imagina está arrancando pouco dano por causa que, infelizmente, eu quis mostrar para vocês como seria a batalha aqui, né? Então, não posso reclamar. Consegui arrancar até um bom dano aqui, ó. Não consegui cortar... Olha lá. Não estou conseguindo cortar a cauda desse bicho. Vou nem tentar, pessoal. É uma arma pesada, se não me engano. Na minha classe nem vai servir. Ficar aqui nas magias mesmo, aqui. Ele está batendo lá no Lautec, lá. Então, o Lautec é bem resistente. Então, ele aguenta bem ali. Opa, ele vomitou, hein? Vomitar. Opa, vou fugir. Eu não sei o que acontece bem quando eu acerto esse vômito na gente, pessoal. Mas o bicho é nojento. Ele nunca deixou acertar, não. A gente vai usando as nossas magias e vai esquivando dele aqui, ó. Eita, veio para cima. Veio para cima. Pegou ainda? Tremou na gente, olha. É um chefe fácil, pessoal. É que eu, como falei para vocês, eu engoquei dois NPCs e estou me lascando aqui. Se eu soubesse, invando por causa do Sol Solé. Mas, como eu quero ser diferente dos outros, invoca o cidadão ali. Bem feito. Agora ele vem para cima de mim, ó. Tem que manter o escudo aqui levantado, porque um golpe dele aqui é capaz de me matar. Vou tomar um Estus aqui. Isso. E dá-lhe magia. Já escapou, já. Daqui a pouco ele vai matar o meu NPC ali. Aí já viu. Ele vem para cima de mim. Já matou. Nessa hora a gente descarrega as magias que tem nele. Opa. Eu aí corri agora. Quando ele faz isso, ele corre. É isso mesmo. Ele correu e você fica descarregando suas magias. Perceberam que com o Feiticeiro aqui, ou o Crédito, caso eles jogarem com o Crédito, atacar de longe é uma ótima opção. Apesar de arrancar pouco dano, ele mal reage. Olha lá. Matamos. Matamos um chefe aí. Mais um. Pena que eu não consegui cortar a cauda dele, pessoal. Mas é isso. Passamos mais um chefinho. Ganhamos duas Humanidades. Um Ossos de Regressos. Eu vou vasculhar ali para ver o que é aquilo ali. Não estou lembrado. O que é isso? Ah, é um 7. É um 7. Mas é o 7 inicial. Talvez a gente nem use ele, pessoal. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse chefe aqui. Foi meio bagunçado, mas passamos. Vamos para o próximo lá. Belezinha, gente? E aí E aí Obrigado.